A gente muda de assunto agora para falar a respeito de podas de árvores, viu gente? O corte ou a poda das árvores, sem autorização da Prefeitura, continua sendo ilegal. A lei que fiscaliza essa prática existe desde 2009, mas ainda assim, muitas pessoas se recusam a se atentar para o assunto ou acabam agindo de má fé, prejudicando a arborização urbana. Neste período de seca e de muitas queimadas, as árvores se tornam cada vez mais essenciais para manter um equilíbrio na temperatura e umidade do ar. Elas reduzem a emissão de carbono na atmosfera e também fornecem uma sombra fresca para quem quer fugir desse tempo. Mas muitas pessoas ainda não reconhecem o valor que uma árvore tem e acabam cometendo crimes, como a poda e remoção irregular. Neste ano de 2024, a Secretaria de Meio Ambiente de Três Lagoas registrou 16 multas por crimes contra a arborização. Nove foram por poda e sete por remoção. Este número não registra quantas árvores foram apenas as infrações, mas segundo a Prefeitura, geralmente, mais de uma árvore é podada ou removida de forma irregular em cada ocorrência. O valor mínimo da multa para estes casos é de R$ 630,00, segundo o Código de Postura de Três Lagoas. Na semana passada, uma ação administrativa resultou em uma multa de R$ 8 mil em razão de uma poda e remoção de espécies nativas na área de proteção ambiental das lagoas. O caso ocorreu em 2017. O autor da infração havia removido espécies nativas do Cerrado sem autorização da Prefeitura, segundo consta no Acórdão. As árvores só poderão ser removidas ou podadas em casos específicos, tais como o risco para o patrimônio ou para a rede de energia elétrica, quando ela impede a visibilidade do trânsito ou quando impede a construção de algum edifício, quando for uma espécie invasora ou quando ela já está morta. Em todos os casos, é necessário autorização e ela só é concedida após os técnicos responsáveis irem até o local e fazerem uma avaliação.